Clayton é músico e conta que a maior parte das vezes em que bebe está em casas de show e por isso não consegue identificar se o que consome é uma bebida falsa ou original. E ele sabe muito bem quais são os efeitos desse consumo. Quando você acorda não é uma ressaca normal de bebida, você sente seu corpo ruim, dor de cabeça. Esse médico alerta sobre os riscos. Segundo ele, muitas vezes o álcool utilizado nessas bebidas é o metanol, tóxico ao nosso organismo. O principal problema que a gente encontra é em relação ao sistema neurológico. Você vai ter alterações visuais, alterações de marcha, o indivíduo tem dificuldade para caminhar e para fazer as atividades habituais. Ele pode ter alterações renais também, uma alteração que a gente chama acidose metabólica, que traz grande prejuízo para o funcionamento do organismo. E alterações hepáticas, uma inflamação no fígado. Já esse outro médico explica que cerca de 10% da população tem problemas com álcool, seja de abuso ou dependência. No mundo, de uma maneira geral, acho que figura entre as 10 doenças mais graves no mundo. No Brasil, acho que, se não me engano, é a quarta doença mais incapacitante. E está muito associada com outras doenças mentais, principalmente depressão, transtornos de humor. E claro, essas pessoas podem sofrer mais com os efeitos das bebidas falsificadas. Os preços baixos e o consumo inconsequente são os principais motivos disso. Essa especialista conta que qualquer bebida alcoólica pode ser falsificada, mas as importadas são as mais visadas. Mas há alguns artifícios para descobrir a falsificação antes mesmo de abrir a garrafa. No caso do uísque, da tequila e da vodka, você pode sacudir a garrafa. Na original, as bolhas formadas demoram a desaparecer da bebida. Ela tem que ficar atenta ao rótulo do produto, o design da garrafa, o selo, que na maioria das vezes o falsificado também tem o selo, mas tem que estar verificando a procedência do produto, aonde comprar. Obrigada. 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 Obrigada.